Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car É, rapaziada, sejam todos bem-vindos à nossa comunidade, agradeço a todos desde já, né, por estar acompanhando o nosso canal, pelos novos inscritos, já somos mais de 18 mil inscritos, olha que legal, né, rapaziada, muito bacana. E, muito obrigado a todos, vocês que são novos, façam um tour no canal aí, tem muitos vídeos bacanas, né, tanto de carro quanto de miniaturas, então vai a pena fazer um tour aí no canal, né, dá uma olhadinha nas playlists, tem muita coisa legal. E obrigado a todos vocês, participantes do quadro Coleções, a qual tá aí, ajudando o nosso canal, ajudando sempre a ter vídeos e miniaturas diferenciadas, muito bacana. E falar em miniaturas diferenciadas, hoje nós temos um vídeo com o João Pedro, lá de Fortaleza, a qual hoje estamos mostrando duas miniaturas muito legais, o Gol de época, né, dos anos 90, e uma Ferrari também, lá dos anos 90, olha só que legal, né, então tá um vídeo bem bacana aí, com duas miniaturas diferenciadas, escala 1x18. Abraço a todos, fiquem com Deus e fiquem com o vídeo, tchau, tchau! Muito bom dia a todos os nossos telespectadores do canal Minus.ca e do nosso colega Leandro Maioli aí, hoje eu venho apresentando aqui mais um clássicozinho dos anos 90, o nosso famoso Gol GTI, amarelo Sony, uma cor bem rara de achar, uma miniatura muito bem feita, que tá dada, os farolzinhos de milha, igual ao carpeal, esse aqui é do ano de 1993, pois ele saiu com essa roda orbital aí, a lateral aqui ó, a logo tá ali também do GTI, uma caminhada que vem na porta, rodarinha do para-choque, lateral, muito bem feita também, tapa de combustível, do alcaro real, manteninho, já tá um pouquinho empuradinho, mas isso não é nada, não atrapalha a perfeição da minha cor, aqui vamos ver aqui, a parte de trás aqui do carro, a logo da Volkswagen, com o número 2000, perfeito, ou seja, é 2.0, do outro lado temos, um halo do GTI, lanterna muito bem feita, parece bem realista mesmo, acabamento duro, a parte de baixo dele, não tem tanta coisa, então, fabricante, MD Models, hoje eu venho aqui apresentando mais uma miniatura na escala 1x18, fabricante da Maisto, é um modelo da Ferrari 550 Maranello, de 1996, aqui nós temos um italiano V12, de 5.5 litros, 617 cavalos mais ou menos, manual de 6 marchas, é, começando aqui, pela lateral do carro, design, feito pela Pim Farina, e aqui tem, a logo, design Pim Farina, roda de um cinder, é, básico, da Maisto, com pneus do dia, e aqui, aqui é a interna, pelo tempo que a miniatura ficou, guardada na caixa, o banco ficou meio, amarelado, sabe, mas não, impede a perfeição, dos detalhes não, pode ver ali, os mostradores, no painel, de velocímetro, ponta-giros, né, o câmbio, de um cromadozinho ali, né, famosozinho, da Ferrari, dos anos, 80, 90, as antiguinhas aí, né, também, o freio de mão, é do lado, esquerdo aqui, né, os bancos, tem o detalhe do cavalinho, no encosto de cabeça, vamos ver aqui, na parte de trás aqui, saídas de escato duplo, de cada lado, as lanterninhas redondinhas, é, das antigas Ferraris, também, a 45000 GT, tinha essa lanterna, é, muitas Ferraris, vieram, com essa lanterna, não só a 550 Maranela, né, e hoje a Ferrari, ainda, continua com essa tradição, né, mas, com um design mais moderno, né, como podem ver aí, na SF90, ela, ela, tem o mesmo, o mesmo, sentido, né, mas, ao invés de ser redondo, vai ser, é, oval, né, aqui, temos, a luzinha de freio, né, do, carro, ela, devia ser vermelhinha, devia ser, né, feita, não sei, aqui é o lado do passageiro, o carro tem airbag, tem freio de ABS, o carro dos anos 90 já com freio ABS, né, pois é, as tecnologias vão mudando, e vamos mostrar aqui, por último aqui, o V12zinho, essa daqui, a Maiúste deu uma caprichadazinha, né, os adesivozinhos aqui ó, as paquetinhas, mais adesivozinhos ali, da bateria, eu acho que é da bateria, aqui, temos, no Ferrari, nos, filtros, de ar, do motor, o cavalinho aqui, um detalhezinho vermelho, tomado, é uma miniatura muito bem feita, né, ficou bem feita essa daqui, ah, como sempre, aí tu tem, é tão funcional, a partir de baixo tela, não sei se vocês vão ver bem, né, mas aqui embaixo, aqui ó, o cárter do motor, é bem feito, né, a gradezinha é vazada, por baixo, a proteção, né, aqui a gente já consegue ver um pouco do, da caixa de marcha, né, escapamentozinho, cromadozinho, muito bem feito também, é isso aí galerinha, se você gostou do vídeo, deixa bastante like aí, deixa aí nos comentários aí, mais alguns detalhes da história desse carro, né, e vamos lá, até o próximo vídeo.